E aí, vaquerão do canal! Começando mais um vídeo pra vocês e o vídeo de hoje é um vídeo muito especial que os pintinhos já começaram a nascer. Só que eu não vou mostrar nesse vídeo aqui os pintinhos, não vou falar quantos que chocou, porque eles ainda estão chocando, né? Eles não estão nascendo ainda e eles foram meio adiantados, né? Mas isso aí vai ser a história pro próximo vídeo, que esse vídeo de hoje vai ser falando e mostrando como é que eu tô fazendo a preparação do pinteiro, onde que eles vão ficar e também mostrando o que eu já comprei pra eles. Então, se vocês querem ver quantos pintinhos que nasceram, como é que eles estão, quer ver um pouquinho sobre a minha experiência da primeira vez que eu coloquei ovo pra chocar na chocadeira, espera aí que o próximo vídeo já tá saindo, viu? Então, bora lá, vaquerão! Vou mostrar pra vocês ali onde que vai ser o pinteiro e lembrando que por enquanto vai ser tudo no improviso, porque era pra ser no galinheiro, só que o galinheiro ainda falta um pouquinho de serviço pra terminar ele, aí tá saindo aqui na área mesmo, no improviso. Mas logo, logo eu vou tá pegando eles daqui e levando tudo pro galinheiro. Aí, vaquerão, aí pra receber os pintinhos eu comprei algumas coisinhas, né? já tinha algumas coisinhas aqui, mas aí eu comprei dois... é, bebedouro. Dois desse bebedouro aqui, ó. Preferi comprar do pequenininho, que esse aqui é de dois litros e pouquinho, dois litros e trezentas, acho que é isso que se fala. Comprei dois desse pequenininho que eu achei melhor do que colocar um maior e ser só um. Colocando dois é mais espaço pra eles poderem tá bebendo água aqui à vontade. Deixa eu tirar pra ali. Tem que lavar eles ainda, vai higienizar eles certinho. E também comprei esse comedouro aqui. Aqui em casa até tem um, eu vou tá pegando ele também, mas eu acho que pra quantidade de pintinhos que vai chocar ali, eu acho que esse aqui já dá, já basta. Porque aqui tem outro, só que ele é nesse estilo aqui, ó. Eu nem lembrei, comprei depois que eu fui lembrar. Tem um nesse estilo aqui, só que com aquele outro material, com material igual esse, né? É zinco, né? E também comprei essa ração aqui. Ela tá até aberta, que eu tirei ali pra fazer o teste ali com o pintinho. Aí eu comprei essa ração aqui. Ela é uma ração da vitaminas. Ela é da vitaminas. Eu não achei a pré-forte. Eu queria trabalhar com a pré-forte, mas eu não achei. Aí me disseram que essa aqui é boa demais, porque muita gente gosta dela. Então eu comprei essa. uma raçãozinha piletizada, né? Boazinha. Aí eu comprei essa. Pô, eu disse que ela é muito boa. É vitaminas. Essa aqui é a pré-inicial. Eu não comprei a outra, não. Que a outra é a de crescimento, né? Só comprei a pré-inicial por enquanto. Aí vou dar pra eles até uns 14 dias. E aqui... Tá tudo embalado, porque eu vim ontem. Tava com um tempinho de chuva. Vai ser esterra e molhar. Esse aqui é o cal. Por favor, que era bom ser o cal virgem, né? Um cal mais puro. Só que me informaram aqui também que esse cal normal aí, de casa de construção, também serve. Pra quê? Pra esterilizar, né? O galinheiro. O galinheiro não, né? No caso, o pinteiro. Ficar livre de mudiça, de piolho, de qualquer coisa. Que bactéria é alguma coisa que vem fazer mal pros pintinhos. Então vou usar ele assim mesmo. Limite o certo que serve do meu jeito. Não sei. Aí, vaqueira maior, eu também comprei uma lópita, né? Que diz que tem que ser dessa normalzinha, né? Dessas que a gente usava antigamente demais. Aí eu comprei essa aqui, que acho que ela é equivalente a 100 watts, né? Pra esquentar. E é uma luz amarela. Que me disseram que também tem que ser a luz amarela. Não pode ser aquela luz clara e muito menos ser LED ou fluorescente, né? Essa aqui é aquelas halogêneas, né? Que eles dizem que tem que ser dessas. Aí por enquanto eu vou estar usando essa aqui, ó. Aí eu comprei essa e comprei outra. Mas eu acho que por enquanto eu vou estar usando só uma. Vou testar pra ver se eles não vão sentir frio. Se sentir, eu coloco a outra, né? Aí, vaqueira maior, como eu tava falando pra vocês, vai ser tudo no... No ajeito, por enquanto. Isso aqui vocês já viram que era onde que o pai guardava as ferramentas dele, né? É um viverinho que a gente tinha na outra casa que a gente morava. Na outra fazenda, né? Que a gente morava. A gente criava codorna aqui. Aí eu vou estar aproveitando ele. Vou levar ele pro pinteiro. Que minha... Eu tava pensando em fazer um pinteirinho todo de madeira. E só aqui, que essa é tela. Aí ia ser tipo desse estilo aqui. Pra levar lá pro galinheiro. Aí tem uma bagunça aqui, vocês ignoram, viu? Que eu tentei arrumar mais ou menos, mas não tem jeito. Que aqui é assim mesmo. Aí... Eu vou estar dividindo ele aqui, ó. Quando for pro galinheiro. dividindo ele aqui na metade. Que ele é bem grandão. Pra ser... Isso aqui tudo vai se tornar uma três pinteira, na verdade. Aí eu vou separar ele aqui. No meio, depois. E fechar aqui também. Aqui embaixo. Vai dar pra fazer... Aproveitar isso aqui e fazer três pinteira. Aí o que eu tava falando com vocês? Aí aqui... Como ela viveu de codorna. Vou fechar aqui com papelão, né? Vedar aqui com papelão aqui na frente. Aqui sim. Aqui dos lados já tem essa ardose aqui. Então acho que aqui em cima não é muito importante. Tá vedando, ó. Vem cá, cutucaneio. Aí aqui... O pai já fez a instalação aqui da energia. A luz vem lá do meu quarto. E ela girada ali, ó. Ela se é girada. Falou dele, ela aparece. Dá oi pro povo aí. Oi, pessoal. Oi, pessoal. Oi, pessoal. Aí aqui tá descendo o fio que vai... Que liga a lâmpada. Aí o pai colocou essa caixeta aqui. Na verdade, era pra ter comprado uma bacia própria. Mas quem disse que eu achei? Cidade minha é pequena demais. Você não acha quase nada. Essa é boa. Essa é boa, garantida. Aí colocou essa caixa aqui porque aí a energia fica... Tipo, o calor, né? Vai ficar a segurança aí, ó. É, tá vendo? A segurança total. Aí aqui vai ficar... O calor vai ficar mais contido aqui. Vai ser como se fosse a galinha. se ela pegar a pluma aí é melhor. É, vem pra cá. Aí a lâmpada já pôs aqui embaixo também. É aquela mesma lá que eu mostrei pra vocês. Aí tá a gambiarra ali, mãe. Porque se não tiver gambiarra, nada aqui de casa não tem gambiarra. Tudo tem que ter. Aí tá aqui, ó. Aí aqui, nesse piso aqui, como é madeira, não sei por que, né? O pôr fora aqui tem que ser... É... Tem que fazer a cama, né? Aí como aqui não tem palha de arroz, né? Igual eu vi aí, vou estar usando serragem pra cobrir essa madeira aqui. Que é só ela que esfria, né? Aí, vou colocar a serragem aqui e já volto pra filmar pra vocês. A espada aqui também. Acho que não vou colocar papelão, né? Porque ele tá contra a parede e não entra vento. Então vamos lá, Vakirama. Ou melhor, antes disso, eu vou passar o cal. Vou passar o cal aqui, né? No chão. Dele aqui passar aqui nos lados também. Porque tem até umas teinhas de aranha ali, né? Aí eu vou passar nele todo aqui. E... Vou mostrar pra vocês como é que eu vou fazer o preparamento pros pintinhos chegarem aqui. Graças a Deus, ficar tudo bonitinho. Logo vai ter frango aí pra nós. Quando você olha pra pessoa e pensa o que passa na cabeça dela. o que é que passa nessa cabeça, minha filha? Ah, o catengo. O catengo. Desce lá e pega ele. Olha lá, Safira. Pega ele, pensa. Vai, Safira. Pega, Safira. Aqui em cima. O catengo tirando onda com a cara dela. Olha lá. Olha lá. Ô, mas você é lerdo. Tirou onda com você, Safira? Ô, tá o cachorro lerdo. Agora, vaqueirama, já terminei de vedar aqui onde que poderia entrar vento, né? Desse lado daqui não vou pôr nada não porque tá bem vedadinho. Tem umas doses aqui. Aí, vedei daqui, daqui. E aqui. Pela parede ali não vou pôr nada não. Acho que dali não dá pra entrar vento. Mas eu vou ficar reparando. Se ia entrar vento, aí eu vou fechar daqui também. Aí tá assim. Eu vou passar o carro aqui agora. Vou passar... Acho que vou chapiscar até nessa parede do lado de fora aqui, ó. Que pode vir algum bichinho, alguma coisinha pro lado de cá. Aí eu vou passar o carro aqui e já vou colocar... Fazer a forragem, né? Colocar a caminha de serragem. Aí, vaqueirama, não sei se é assim, mas eu joguei um pouco de carro aqui, né? Uma camada bem fininha. Embaixo, aí eu vou jogar a serragem por cima. Aí eu vou jogar um pouquinho de carro aqui na parede. Coloquei no vidrinho assim, ó. No vidrinho. Fiz os buraquinhos aqui. No vidrinho descartado. Só pra jogar ali. Olha o trem do cheiro forte. Vou deixar aqui aberto pra tirar o cheiro ruim. Nossa senhora! É, pode aumentar o salário dos caleiros, das vaquejadas aí que o cheiro não é muito gostoso de estar sentindo, não. E esse mexe o dia todo. Nossa, que cheiro horrível. Coitado dos caleiros. Profissão de respeito, viu quem mexe com o carro. Ah, eu acho que tá bom. Pelo amor de Deus, tem que fazer demais. Nossa senhora! Aí eu vou criar uma serragem que tá aqui, ó. A gente foi ali na vila hoje, né? Fomos na casa de Cidinha. O marido dela trabalha com a serragem ali, né? Faz móveis e tal. Aí nós fomos e pegamos essa serragem aqui, ó. Colocar aqui no pinteirinho. Ela tá meio fina, mas eu acredito que não tem problema, né? Eu vou dar um jeito de peneirar ela com essa vazia de planta. Sabia que ia servir pra alguma coisa. Vou fazer a caninha dessa. Ela tá meio suja, mas só deles não ficarem no chão, né? Ficar parecendo um ninho. Já tá bom. Aí vai querer amar a aguinha deles. Já tá aqui. Já tá com... Oh! Derramei. Já tá com a vacina. E eu optei por colocar duas vazias de água. Porque a água é tão mais importante do que a ração, né? Aí eu vou tá colocando duas pra eles pra eles tá podendo beber água à vontade. Acho que eu vou tirar essa dali e vou colocar ela mais aqui. Não sei. Aí vai querer a mão. Vou colocar a ração aqui já no comedor, né? Talvez esse vídeo não tenha ficado... Talvez não fique tão legal, né? Porque eu não tô nem conseguindo filmar meu rosto, mas eu tô fazendo aqui bem depressa porque os pintinhos já estão praticamente se comendo vivo ali. que eles já saem morrendo de fome, já procurando o que comer. Então eles acabam beliscando os pintinhos que tá nascendo, os que nascem na hora, porque fica com um pouquinho de sangue, fica com um pouquinho daquela vilida do ovo, né? Ah, vaqueira, mas com toda gambiarra do mundo o trem ainda conseguiu ficar bonitinho. Ah, pra você ver. Ah, minha nossa... Ua, e é quente pra caramba isso aqui! Mal ligou a lâmpada e já tá... Urra! E já tá bem quente. Aí, como é que ficou bonitinho? Lógico que essa caixa aqui estragou tudo, mas olhando assim rápido assim já tá bonitinho. A lâmpada lá. Nossa, tá passando um calorzinho bacana aqui. Tá igual o da chocadeira. É mais ou menos o mesmo... a mesma quenturinha. Aí coloquei ali. Acho que não tá entrando vento em lugar nenhum. Pronto. Ficou assim. Aí, vai criar uma... Esse vídeo ficou assim... É... Bem curtinho, né? Mas foi igual eu falei com vocês. Vai ser só a preparação porque tem muita informação que eu passei aqui que talvez você tinha dúvida. E aí, como é que ficou o meu pinteiro? Não vai ficar assim, provisório, igual eu falei com vocês. Mas aí, já ficou bem agradável. Aqui tá uma caixeta com a lâmpada, né? Pra eles esquentarem. E ela já passou uma temperatura bem boa. Ficou muito bonitinho aqui, ó. A lâmpada ali. Aqui também. Ficou meio apertado, mas é pouco o pintinho. Comenta aí se vocês acham que ficou bom, se ficou... Se dá pra ser assim, se tem que mudar alguma coisa, porque eu também sou barriga verde nesse assunto, eu não sei quase nada. Mas isso aqui é por base no que eu tô estudando nos vídeos aí. tem muito canal aí que eu assisti pra poder saber um pouquinho do assunto, né? Então, deixa eu lá. Agora eu vou lá buscar os pintinhos. Só que eu não vou mostrar nesse vídeo os pintinhos. Vou mostrar por alto, né? O vídeo mesmo trazendo eles pra cá, respondendo as dúvidas, falando quantos que tirou vai ser no próximo vídeo. Então, peraí que eu vou mostrar pra vocês, olha aí. Olha aí, spoiler. Vai, não, nem pra ver. Vou abrir um pouquinho aqui. Daqui a pouco eu mostro tudo. O spoiler do próximo vídeo. Olha lá o meu chimenino nascendo. Oi, chimenino. Olha esse próximo chimenino. Próximo vídeo, viu? Assiste lá, vaquerama. Pronto, vou mostrar muito senão vocês vão assistir o outro vídeo. Então é isso, vaquerama. Se você gostou do vídeo, não se esquece de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Fique com Deus e até o próximo vídeo. valeu, vaquerama.